Oi, oi, galera! Aqui é a Raíssa e o vídeo de hoje é o Diário de Leitura com Spoilers de Estandartes de Névoa. Estandartes de Névoa é o quarto livro da série Dragões de Éter do autor nacional Rafael Dracon. Já tem Diário de Leituras com Spoilers dos outros três livros da série aqui no canal e tem também resenhas dos três livros sem spoilers. Vou deixar a playlist do Desbravando a Nova Eter nos cards pra quem quiser conferir. Esse Diário de Leitura vai ter spoilers, tá? Então, se você não leu, aguenta um pouquinho aí que logo, logo, ainda esse mês de fevereiro eu vou liberar a resenha sem spoilers de Estandartes de Névoa. E é isso aí, gente. Eu já começo pedindo desculpas porque, assim, esse Diário de Leitura vai ficar gigante porque eu não conseguia calar a minha boca, a empolgação com esse livro, ela era, assim, demais. Então, pega aí uma pipoca, um cafezinho, senta aí e bom Diário de Leitura pra vocês. Estandartes de Névoa vai se passar cinco anos após o final de Círculo de Chuva e aqui a gente vai começar a ter várias respostas que a gente sempre pediu pro Rafael ao longo aí desses treze anos que já fazem da publicação dos três primeiros livros. Aqui, gente, vai começar... Eu vou colar algumas vezes, tá? Porque isso é pra ser num formato de vlog, então eu só anotei aqui no meu caderninho mesmo. É... A Ariane aqui tá com dezenove anos e vai fazer vinte. O João tá com vinte anos e a Maria tá com vinte e três anos. E, assim, nesse livro a gente vai ter grandes... O autor tá prometendo ainda... Grandes resoluções de algumas coisas que foram levantadas nos três primeiros livros e que realmente não foram respondidas e tal. Quem é o novo Pendragon? O verdadeiro, né? Porque o Peter Pendragon, ele não é o verdadeiro Pendragon. Então, quem é a mulher que vai gerar o novo Merlin de Cristo, né? E aqui tô prometendo uma guerra, mas eu não sei muito se vai acontecer. Eu já tô lendo o ato dois, tá? Mas vamos por partes. É... Então. Até o momento, estou gostando muito das coisas que o Rafael tá retomando aqui. Ele conseguiu retomar essa história tanto tempo depois, mostrar que os personagens cresceram e evoluíram e não descaracterizá-los. Então, a Ariane, por exemplo, que era uma criança barra adolescente quando a gente começou a acompanhar. Ela já é uma mulher de vinte anos, né? Então, assim, ela continua tendo algumas coisas que são da personalidade dela. Tipo, esse jeito de ser bastante sincera, né? Um pouco espivitada pra alguns. É... De falar realmente as coisas. Mas ela cresceu muito. Ela continua sendo a Ariane. Mas a gente vê uma mudança nessa personagem. Inclusive, no ato dois, o Rafael vai usar ela pra dar um discurso, assim, maravilhoso. Eu até fotografei mesmo, porque eu não ia conseguir editar tudo, porque eu queria o texto grande. E coloquei no Instagram falando que ela era a melhor personagem de dragões de hétero e que eu tinha provas. E, assim, sensacional. A Ariane, assim, tudo pra mim. E aqui, assim, o João já é um cavaleiro, né? Já, enfim, já foi escudeiro. Já passa por tudo que a gente viu na primeira parte da série, né? Nos três primeiros livros. E aí, agora, ele tá formando, participando da... Ele tá coordenando ali a nova seleção de novos escudeiros reais. E aí, assim, gente, o João vai passar por algumas coisas aqui também. E... Parênteses. E a gente vai acompanhar também a jornada do Excel. O Excel, ele tava no Nunca. Mas o que a gente descobre, eu não me lembro agora, se isso é falado em círculos de chuva. Eu acho que não, porque a gente termina círculo de chuva destruído. Eu lembro que eu terminei destruída, falando, não é possível que o Rafael vai fazer isso comigo. Não é possível. Não tem condições. E aqui é dito que o acordo dele com o Nunca era por cinco anos apenas. Então, a gente começa vendo ele já saindo do Nunca. Só que, assim, o Excel já tá uma pessoa diferente aqui. A gente descobre que o casamento dele foi um... Um fracasso, né? Um fracasso, porque ele foi se tornando amargurado. Então, assim, era meramente pra cumprir esse acordo. Só que eu não sei se a Livi vai aparecer de novo. Acho que não. Porque quando ele... Mas quando ele tá despedindo dela, ela dá a entender, mas isso não é mostrado pra gente. Eu acho que, pelo menos nesse momento, eu estou achando que o Rafael não quer mais focar nisso, nessa história, mas ele deu a entender... Ela dá a entender aqui que ela se afeiçoou ao Excel mesmo que da maneira dela, assim. Tanto que ele repete aquela frase que é dita em Círculo de Chuva que raças diferentes tendem a trocar cultura. Eu acho essa frase muito legal, porque eu gosto muito disso. Mas o Excel vai embora. Vai embora e vai atrás do Mestre Ira, que mata o Montanha. Eu não lembro agora em qual livro que isso acontece. Eu acho que é em Círculo de Chuva. Eu acho que é. Já não lembro mais. É em Círculo de Chuva, porque é quando ele tá indo. É em Círculo de Chuva. E aí ele vai atrás do Mestre Ira, porque ele prometeu se vingar do Mestre Ira. Inclusive, ele passou anos alimentando esse rancor dentro dele, ele arquivando esse rancor e desenvolvendo uma arte marcial. E aí ele não encontra o Mestre Ira. Ele encontra o Mestre Orgulho que vai falar algumas coisas pra ele e vai dar ali uma explicaçãozinha de por que o Mestre Ira teria feito aquilo. O Mestre Orgulho fala pra ele que o Ira só fez aquilo que ele achava necessário pra que o Excel seguisse a jornada dele. e ele fala que o Mestre Ira conversou com o Muralha e o Muralha concordou com isso. Também acreditava nisso. O Exo não acredita, porque ele tá com muita raiva, porque ele conheceu o amigo dele. Mas aí o Mestre Orgulho fala pra ele a gente acha que você é o verdadeiro Pendragon. E ele se recusa a acreditar. Então, o Orgulho usa a justificativa que eles fizeram isso porque fazia parte da jornada do Excel. Porque tem toda uma questão que o verdadeiro Pendragon vai ter três provações, três chagas, vamos chamar assim. E aí o Excel, né? Enquanto ele tá indo pra Arzalon, ele para no... Deixa eu ler... Eu não vou conseguir ler o nome. Lugnag. E ele encontra a fada Yama, que é uma fada que já aparece pra ele nos outros livros da série ao longo aí da jornada dele. Essa fada é a fada que testa ele e... Tanto quando... Acho que tanto quando ele vai atrás do Anísio e depois também essa fada volta a ajudar ele. E aí ele tá lá conversando com essa fada e essa fada fala Olha, a sua jornada, ela precisava encontrar a jornada do João Hanson. Então, por isso aconteceram essas coisas. Mas a gente só... O poder das fadas tá só em meio que encaminhar as pessoas pra isso. Acho que eu tô explicando de um jeito muito torto, mas enfim... Mas que nem elas sabem no que isso vai dar, sabe? E aí ela... Ele tá lá conversando com ela e de repente ele percebe que ela citou três coisas a respeito do João. Três coisas pelas quais o João passou. Três provações. E aí ele vai e faz a pergunta. O João Hanson é o verdadeiro Pendragon? E aí ela responde que nem ela sabe. O que eu acho? O que é o João? Eu acho que não é o Axel. Nesse momento eu acho que é o João. É... É... Porque eu acho que é o João. Eu acho que o papel do Axel nessa história é outro. Tá? Eu acho que o João é o verdadeiro Pendragon. A jornada dele tá muito grande pra não ser ele, sabe? E eu acho que o Axel vai ser o pai do Merlin de Cristo. Nesse momento eu acho isso. Mas eu também acho que pode ser o João. Mas eu vou defender aqui nesse momento que eu acho que é o Axel. Eu acho que é isso. Porque assim... É... A Virgem, que depois... Acho que no ato 2 já... A gente descobre que a história era toda inventada pela bruxa de virgem. A menina não tinha nada. Ela só sequestrou a menina aleatória. Aleatória não, que eu acho que ela... Em Círculo de Juva fala que ela era alguma coisa. Enfiou ela dentro de uma torre, que é uma adaptação aí, uma versão da história da Rapunzel. E aí a bruxa deixava a cavaleira subirem lá... Terem relações com a menina. Eu sei, eu não jeito falei isso. Mas enfim. E na esperança de que ela gerasse uma criança no Círculo de Virgem, a menina não tem nada. Absolutamente nada. Mas ela teve o filho. O cavaleiro que encontra ela... Acredita que é essa criança sim. Mas eu acho que isso foi construído por essa bruxa. Eu acho que... Não é essa menina. Eu acho que não é. Essa bruxa faz parte do Conselho de Sangue. Então eles tentam manipular as coisas em Nova Éter pra aquilo que eles acreditam. Eu acho que pode ser a Maria, irmã do João. Porque assim... O autor vai retomar aqui acontecimentos de caçadores de bruxas. Do comecinho de caçadores de bruxas. A Maria faz uma regressão com a Madame Viotti. Porque eles acham que ela... A bruxa que sequestrou ela sabia quem era a bruxa que sabia da localização do Merlin de Cristo. Sabe? E aí eles fazem essa regressão com a Maria pra tentar descobrir isso. Só que no meio disso ela descobre outras coisas. E ele vai retomar o fato de que a bruxa espetava a Maria no ventre. Pra retirar o sangue dela. E aí eles descobrem que por causa disso a Maria não pode ter filhos. Aí é que tá. Eu acho sim que ela não pode. Mas eu acho que aí é que tá o papel dela e do Axel na história. Eu acho que pode... Cachorros latindo. Pararam. Eu vou fechar o... Porque assim... Hoje aqui a situação tá a seguinte. Cachorro latindo, gato gritando e criança chorando. Tá? Complicada a coisa. Eu acho que sim ela não pode ter filhos. Eu acho que ela pode ter filhos só com o Axel. Gente, profecias podem estar erradas. Interpretações de profecias podem estar equivocadas. Então, por isso eu acho isso. Mas ao mesmo tempo também... Tem outro casal falando em ter filho. Que é a Ariane e o João. Eles já são casados aqui. Eu acho muito legal ver isso aí. Tão bonitinhos os dois. Então, eu acho que se o Axel for o verdadeiro Pendragon. O filho da Ariane e do João vai ser o novo Merlin. Temos aí as duas possibilidades. Eu tento achar mais que o João é o Pendragon. Não é o Axel. A Maria aqui tá como o Casanova. Tá? Mas ela vai terminar com ele ali. Inclusive, eu acho que tem um capítulo... Nesse momento, eu acho que tem um capítulo que está fora de lugar. Porque primeiro ela termina com ele alegando que não pode ter filhos. E depois que ela descobre. Então, eu acho que isso ficou meio assim. Sabe? Fora de lugar. Fora de ordem. Não entendi muito bem isso. E a... Ele vai falar pra gente o que aconteceu com o Ferrabás. O Ferrabás, no final da Guerra do Círculo de Chuvas, ele é preso. A Helena Bravária consegue fugir, tá? Mas o Ferrabás, que era o líder de Minotauros, ele é preso. Vários reis votam dos vitoriosos lá. Fazem ali um conselho. E votam pra que o Ferrabás morra. O Anísio vota pra que não. Pra que o Ferrabás seja só preso. Porque morto, ele viraria um mártir. E isso geraria ódio nas pessoas de Minotauros contra eles. Então, na justificativa do Anísio, não resolveria problema nenhum. O que poderia gerar até outra guerra. Porque as pessoas iam estar alimentando esse ódio. Guardando esse rancor contra Arzalun e os reinos vitoriosos. Então, eles acabam decidindo prender o Ferrabás. O Ferrabás, eu tô achando que pode ser que volte aqui, viu gente? Tá sendo... No ato 2, o autor tá retomando ele. Mas... Não sei, assim. Eu já estou na página 314. Eu vou conversar com você sobre o ato 2. Só quando eu terminá-lo, tá? Mas... Eu não sei, ele tá... Eles tão fazendo escolhas aqui também que eu acho perigosas, sabe? Na questão do Ferrabás. Faz muito sentido, mas... E assim, não faz muito sentido. Faz sentido pra eles, o autor, né? Como tem essa questão de ele tá conversando com os personagens. Ele fala, olha, na cabeça deles isso aqui faz sentido. Mas... Não faz lá muito. É... Enfim, gente. Eu tô gostando muito. Eu acho que... Esse é um livro que a gente esperou muito tempo. É engraçado porque a primeira vez que eu li Dragon Jeter foi em 2016. E eu acho que eu li todos os livros em janeiro. E eu tô lendo esse livro em janeiro de 2021. Então, pra mim, da minha primeira leitura, eu reli de novo depois. Pra fazer o Desbrava Nova Éter. Mas da minha primeira leitura, se passou 5 anos. Não, se passou 13. Eu não li logo da publicação. Mas... Eu acho que o Rafael tá conseguindo... Ele revisitou, né? Os livros pra... Tanto que as edições da Melhoramento. Eu comprei o box. Elas estão revisitadas. Eu não reli. Mas o que eu vi ele e a Carolina Munhoz falando na live pra quem comprou na pré-venda. Que a escrita tá mais fluida. Que alguns termos ele mudou. Mas ele não acrescentou nada na história e não retirou nada. Mas ele revisitou essa história pra poder... Ele releva os livros. Precisou fazer essas alterações de termos. Deixar a escrita mais fluida. Pra poder contar essa história. Então, eu acho que ele tá conseguindo retomar os pontos que ficaram soltos. Coisas que os fãs sempre perguntaram pra ele. Ele fala disso em alguns momentos. Olha, vocês me perguntaram isso. Olha, lembra de tal personagem que apareceu na cena assim, assim, assim? Então, é ele que eu tô falando aqui agora. Então, ele tá conseguindo retomar isso com muito cuidado, sabe? Não tá solto na história. Não tá desconexo as coisas. Então, ele teve muito esse cuidado. E isso eu acho que é primoroso, né? É uma história que veio como, acho que quase um presente pros fãs. Porque eu não sei se ele necessariamente pretendia retomar e escrever um quarto livro. E tá sendo um presente muito legal. Agora, eu tô com a sensação de que ele vai matar alguém. Eu não sei explicar porquê. Mas eu tô com a sensação de que ele vai matar alguém. E eu estou com medo dele matar algum dos personagens que, pra mim, são os protagonistas que eu mais gosto. Que são Axel, Maria, Ariane, João, Isnaio, Liriel, Branca e Anísio. Eu acho que na Branca e no Anísio ele não vai mexer. Mas eu acho que ele... Eu tô com essa sensação, gente. Não me perguntem porquê nesse momento. Ele não... Eu tô com essa sensação. Porque, assim, tem a questão daquela vida que ainda precisa ser tomada do João. Eu acho que eu já sei quem é essa vida. Não é a Ariane nem a Maria. Mas eu acho que alguém vai morrer. Porque, né? Tá tudo... Sabe quando tá tudo muito fácil? A gente tá tendo todas as respostas que a gente queria? Pois é, eu tô desconfiada. Tomara que não. Tomara que não. Próximo take a gente conversa sobre isso. Terminei o ato 2, gente. Terminei o ato 2 e não sei o que fazer da minha vida. Vamos lá. O Isnaio e a Liriel, eles vão pro continente nascente pra levar o tesouro lá do Flint que eles descobrem em círculos de chuva, né? Eles acham esse tesouro que, na verdade, é um mapa de estrelas que supostamente mostraria a localização da Virgem de Trigger. E aí eles vão pra lá porque eles ficam sabendo que o sultão de Al-Qadim, vou pronunciar assim, é o homem mais rico do mundo. Eles querem vender esse mapa pra esse homem, pra esse sultão. Aí eles chegam lá, tá lá, e aí começam algumas referências. As Mil e Uma Noites, As Mil e Uma Noites como um todo, né? Porque Al-Qadim, pra quem não sabe, é uma história que tá dentro de As Mil e Uma Noites. Por mais que a Disney tenha tentado adaptar só Al-Qadim, né? E Simba também, como Isnaio é conhecido aqui, também é uma história de As Mil e Uma Noites. Simba também é um marujo e tal. E aí ele vai tentar vender esse mapa de estrelas pra esse sultão. E aí tá lá ele e a esposa dele, que é a Charizard, a filha dele, que é a princesa de Jade, que já apareceu antes na série, de uma outra forma. E o que seria o prometido dela, que é só chamado de príncipe, príncipe Shariar. E aí eles tão lá negociando a coisa, esse príncipe simplesmente rouba o mapa da mão da princesa na hora que ela tá olhando e mata ela. Aí começam a chamar ele de... é legal porque o autor vai explicando a nomenclatura. De Ladino, Al-Ladino, Al-Ladim, Al-Ladim. E aí o sultão combina com o Isnaio e a Lirial deles caçarem esse príncipe. E aí, lá pelas tantas, eles descobrem que esse príncipe tem uma força sobre-humana e eles se dão conta de que a forma como... Como é que esse príncipe veio das ruas e ele sai matando pessoas que vieram das ruas também e ficaram ricas. Porque tem um desafio da caverna, esse menino ficou rico dessa forma, se tornou o príncipe dessa forma. Um desafio da caverna que ele vencia escravizando um gênio. E aí, esse gênio tomou, que ele escravizou, tomou o corpo dele e tá indo rumo ao ocidente. A Arzalum, ao continente ocaso. É, e antes disso ele se encontra com um mago, né? Eu não sei se eu falei no primeiro take, calma aí. Eu não sei se eu falei no primeiro take, mas a gente descobre que o pai da Lirial não está morto. Vamos guardar essa informação. Ele se encontra com um mago pra levar um mapa pra ele. Ele só fala, olha, eu só quero salvar os meus. É assim que a Xerazade se dá conta de que o gênio tomou conta do corpo dele. E aí, esse mago olha esse mapa, fica muito assustado e simplesmente queima o mapa. A Lirial vai tentar pegar. E ele percebe o dom dela. E ele, aparentemente ali na conversa que eles estão tendo, ele conhece o pai da Lirial. E a Lirial decide então ir com esse mago que chama do Didin. Enquanto o personagem que é a versão do Aladim, o Shariar, vai pro continente ocaso. O ato do ex termina com ele chegando no continente ocaso. É desesperador. E aí a gente descobre o que são essas coméias de Atherpunk. Porque o Axel, quando ele vai indo em direção a Hazalun, ele pede o gnomo que tá dirigindo o vichu onde ele tá pra parar nessas coméias. E aí ele descobre que o irmão dele, pra poder ter essa tecnologia, tá escravizando entidades vivas. E só é dito isso. Entidades vivas. Então, nesse momento, nessa conversa que o Axel tem com a Anísio sobre isso, a gente ainda não tem a informação de fato do que que é. A gente vai ter a informação de que são gêmeos mesmo, quando o Aladim chega lá e liberta os companheiros dele. O ato do ex termina assim, é desesperador. E o Axel alerta o Anísio. Fala, olha, você tá querendo ser o maior de todos os reis a qualquer preço. Isso pode se virar contra nós. Isso pode ser a nossa derrota. E a Sherazard avisa pro... Fala com o Snail, quando conta o que que tá acontecendo. Fala, olha, se eles liberarem esses gêmeos, a humanidade vai ser destruída. Então, assim, agora eu acho que eu já entendi como é que vai ser a guerra. E eu até retiro o que eu disse, tá, gente? Eu acho que... Eu tinha falado que o Anísio tava mais em segundo plano, que eu acho que ele... Que eu tava com a sensação de que ele ia matar alguém, que alguém ia morrer. Eu acho que Anísio vai jazer. Eu acho que ele vai matar o Anísio. Por favor, não mata o Axel. Por favor, não mata ninguém, né? É o cenário ideal de todo leitor que se afeiçou aos personagens. Mas, gente, uma história como essa, ele vai matar alguém. Ele vai matar alguém. E vai ser alguém ali, principal. É... O Axel e a Maria têm o tão esperado reencontro. Cinco anos após, gente. Era tipo... Eu comecei a ler esse livro por causa disso. É tipo... O melhor... O melhor momento da história, talvez, porque a gente tava esperando. Mas, assim, não sei se é o melhor ainda. Porque... Eles não... Eles começam a conversar, mas não terminam, sabe? Terminam de outro jeito. Se é que vocês me entendem. É... E agora, assim, o que o autor tá fazendo, eles se entendem mais ou menos ali, se beijam e tal. Namoram um pouquinho. A forma como o autor tá conduzindo a história, o autor está cozinhando esse casal. Eu acho que, assim, nas últimas páginas, se eles forem ficar juntos, eles vão ficar. Se não... Não vão ficar e a gente vai ter que aceitar isso mesmo. É... Porque, né? Não vai ter mais livro. É... Mas ele tá dando uma... Tá segurando esse drama. Eu acho que pra gente ficar... Ansioso. Tipo, a gente não vai ter o que a gente quer fácil. Sabe? É... Esse livro... Preciso destacar. O autor inclui representatividade aqui. Tem uma personagem... Um personagem, melhor dizendo... Trans. Pelo menos, ele... É... Eles tratam ela... Estão tratando ela até o momento, a Emily, como menina. Mas ela diz que ela se... Ela não se vê como menina. Ela se vê como menino. E o... Albaruz Darin... Eu confundo os dois gêmeos. Mas é o Albaruz. Albaruz Darin... E o Hector Fêmer são um casal. E o Andréus descobre isso e aí reage da pior forma possível, né? E aí fica aqui o alerta de gatilho se você ainda está lendo. Tem... Uma cena muito forte de violência desses dois irmãos. Assim, é... O Andréus bate muito no Albaruz. E... O João sai em defesa do Albaruz. Graças a Deus, né? Porque... Pelo amor de Deus, né? João Hanson. Tem a comemoração entre todos os reis vitoriosos dos cinco anos da guerra. E aí, nessa comemoração, por serviços prestados da família Hanson pra coroa, o Anísio e a Branca fazem da Maria e do João Lady... Lorde Lady... Não. Lady e Lorde, né? Eu falei o nome da Maria primeiro. E a Ariane, por consequência, né? Ela se casou com o João. Então, ela é uma Lady também. E a Baratamante, ela é a atual capitã de Arzalun. Ela indica o João pra substituí-la. Nesse momento, o Andréus, irmão do Albaruz, desafia o João. E tem a luta dos dois. Que o João sai vencedor. Então, o João, de fato, é o campeão de Arzalun. Eu não sei se depois o Andréus vai fazer algum estardalhaço por isso. Se ele vai continuar agindo como um escroto. Ou se ele vai se desculpar com o João. Vai se desculpar com o irmão. Mas, por enquanto, é esse o cenário que temos. E assim, gente, o ato dois termina de um jeito desesperador. Porque termina com aquele gênio que eu falei chegando em Arzalun. E a última frase é a seguinte. Mas aquela decisão se tornaria o símbolo da derrocada da família Bramford. Derrocada. Eu acho que o Anísio vai morrer. Eu acho que o Anísio vai morrer, tá? Eu espero que o Axon não morra junto. Espero que ele e a Maria consigam ficar juntos, né? Porque é algo que a gente tá esperando desde o círculo de chuva. Mas o autor tá cozinhando isso. Terminei estandarte de névoa. E, gente... Absolutamente tudo pra mim. E assim, o Rafael entregou tudo que a gente tava esperando ele entregar. E mais um pouco ainda. Porque a gente ainda fez papel de trouxa, né? Tá. Vamos por partes. Primeiro eu vou começar falando do que eu terminei falando no último take. Que era a minha hipótese sobre quem era o verdadeiro Pendragon. E sobre a questão da virgem lá. A virgem de Trigger que, segundo a lenda, geraria o novo Merlin. Primeiro que não é nada disso. Acontecem várias hipóteses sobre ela. No final das contas, a gente descobre que a criança que essa menina que seria a versão do Rapunzel gerou. Na verdade, vai ser a figura que vai ser o grande rival, vamos dizer assim, do novo Merlin. Que, ou seja, ainda não nasceu. Aí, num determinado momento lá da batalha, eles acham que é a Bradamante. E aí a gente fala, não, beleza, é a Bradamante, ok. Não é a Bradamante. É a Maria e o João que vão gerar o novo Merlin. É eles que vão ser os pais do novo Merlin. E o novo Merlin é aquele menininho, o espírito daquele menininho pro qual eles deram a árvore, o Gepeto. Então, assim, tava o tempo todo na nossa cara. E quando o autor vai falar isso pra gente, ele fala, olha, ele faz o que ele fez em vários momentos ao longo da história. Ele volta lá em Caçadoras de Bruxas. Ele fala, olha, eu te falei que o nome dela significa a mais pura, a casta. E aí você fala, caraca, realmente tava na minha cara e eu não percebi. Eu fiz papel de trouxa, mas também quem ia perceber, né, gente? É muito sutil o significado de nome, pode ser qualquer coisa, né? E aí o caso da Maria, que eu achei que a Maria seria, né, a mãe desse menino que ela e o Axel teriam um papel importante nisso. Que, tipo assim, só com o Axel ela poderia gerar filhos ou algo assim. Não é isso, né? A Lilith tem uma filha, pelo que eu entendi, com o Axel. E aí a Maria e o Axel que vão criar a futura rainha do nunca. E aí a gente tem um momento muito bonitinho na história, que é quando a Maria pega a menininha elfa no colo, vira, vira pro Axel e fala que nome que você quer dar pra ela. E aí ele fala Avalon, e aí tem, que é o nome pra quem não sabe, o nome da filha do Rafael e da Carolina Munhoz. E aí ele diz o seguinte, Avalon, disse ele ao universo concluindo sua melhor história. Tá errado? Não tá, né? Não está errado. E aí o Axel realmente não é o Pendragon, o João menos ainda, né, o papel do João, eu achava que era o João, mas não é o João. Então, a questão do Axel ali, a gente ficou o tempo todo, tá, será que é ele? Será que é o João? Será que é ele? Será que é o João? Pra no final descobrir que o papel do Axel nesse tudo é de ser realmente o veículo que vai fazer com que o Pendragon desperte. O Pendragon é o mestre ira. Eu achei sensacional, porque é um personagem que tem sim um destaque nos momentos em que ele aparece, mas ele não ficava o tempo todo presente na história, né? Então, eu achei sensacional ser o mestre ira. E, ai, muito sensacional, gente. Muito, muito, muito sensacional. Eu gostei das soluções que o Rafael arrumou aqui pros problemas que tinham ficado abertos pra círculos de chuva. Eu achei que ele fez isso muito, muito bem. E agora eu vou ir colando aqui no caderninho ver as coisas que eu anotei pra ir comentando com vocês as coisas já em uma ordem mais cronológica. Vamos tentar manter o foco aqui na empolgação e falar as coisas direito, né? Pois estou empolgada. No final do ato 2, os reinos vencedores ali decidem aceitar a proposta da Eleila Bravara de entregar o Ferrabás pra Minotauros. E, em troca disso, Minotauros acabaria com o seu exército. E isso realmente acontece, né? Eles levam o exército. É uma cena até muito bonita, assim, você ler e você imaginar. É um troço poderoso a forma como o Rafael descreveu isso. E aí, no momento em que eles... Depois que assinou o acordo, no momento em que eles entregam o Ferrabás pra ela, ela pega e corta a garganta dele. E aí, eles ficam chocados. A gente fica chocado com aquela situação. Sem saber, tá? Mas por que que essa mulher fez isso? E aí é que vai começar a desandar tudo. Porque a gente que tá lendo, a gente já tem uma visão mais privilegiada que os personagens, né? A gente sabe, tipo, não é possível. Essa mulher fez esse acordo com ele querendo alguma coisa. Principalmente por outros indícios que o autor dá ao longo da história. Quando o conselho de sangue... Acho que é isso, né? Aquele conselho lá do mal. Se reúne, a gente tem indício de que eles estão tramando alguma coisa. A gente não sabe o que que é. E ela aceitar, sim, uma nação totalmente militarizada, acabar com o exército, não tem muito sentido ela aceitar isso. Não, de boa. De boa. Solta aí o cara. Não faz muito sentido escolher o Ferrabás e abrir mão do exército. Não tem muito propósito. E é aí que as coisas começam a desandar. Porque começam a descer todos os reinos derrotados. E aí, assim, é nesse momento que a gente consegue ver, eu acho que mais claramente, a arrogância de Arrasaum. De se achar o reino dos reinos, do Anísio se achar... Antes dele, o pai dele, né? Ele foi criado pra ser assim, então acaba que não é culpa dele. O rei dos reis, deles acharem que eles são maiores que os outros reinos, que eles têm poder de decidir coisas sobre os outros reinos. Porque quando os outros reinos começam a descer, em alguns momentos ao longo dos outros livros, isso fica mais nítido. Mas aqui, é um troço, assim, que... Arrasaum sai humilhada, tadinha. O Anísio sai assim, abaixo de zero, nesse momento. Ele não tem nem o que falar. Começa a descer todos os exércitos dos reinos. E aí, assim, são todas criaturas bestiais, né? O reino fera, os gigantes, né? E aí, Oz, que sempre foi um reino mais afastado, não tomou parte na Primeira Guerra Mundial de Nova Éter, que é a guerra que acontece em Círculo de Chuva, simplesmente desce lá. O Oz aparece lá. E aí, todos os outros reinos, incluindo Minotauros, se unem pela bandeira de um único reino, a bandeira do reino de Oz. E aí, voltando para os outros livros, em algum momento, eu não me lembro, eu não vou me lembrar exatamente em qual livro que é. Eu acho que isso é diluído nos outros livros. é contado a história do mago de Oz, que dizem, alguém diz assim, não coge uma linha, não é contado a história dele. Dizem que ele era um nobre de Nova Éter, de Nova Éter não, de Arzalun, que saiu de lá humilhado. E aí, a história do pai da Liriel, ele também é um nobre de Arzalun, que é humilhado. Só que essas duas histórias, elas são contadas, essas duas falas, elas aparecem em momentos diferentes nos outros três livros. a gente pesca e fala, será que é? Está parecendo, as histórias são muito parecidas, não tem sentido citar a história do pai dela se ele não tiver realmente morrido. E aí, assim, só que como são citados em momentos diferentes, você esquece um pouco. Você pode até pensar, eu pensei, será que são a mesma pessoa? Mas como depois foram acontecendo outras coisas, e é uma história com muitos elementos, eu nem dei bola para isso. e aí, no começo aqui de estandarço de nevoa, a Liriel e o Snail vão, né, na terra lá dos magos, levam uma cabeça de bruxa e falam, olha só, a gente aqui só contata a gente morta, seu pai está vivo. E aí, ela encontra lá com o gênio, né, eu acho que eu até falei no último take que eu achava que o pai dela era o Oz, não tenho certeza. É, porque eu não reassisti os takes, tá, eu ainda vou editar esse diário de leitura. E aí, a gente descobre que sim, o pai dela é o Oz, ele explica lá para ela, ele conta para ela como que ele chegou ali, o que aconteceu com ele. E assim, é bem triste, porque ele era uma pessoa correta, né, só que começou a acontecer coisas ruins com ele, e ele escolheu a forma errada de lidar com isso, e enfim, depois ele mesmo que pagou o pato. E paralelo a isso, a gente tem o gênio, os gênios, né, que estavam sendo explorados em Ofir e em Arzalun, né, o Anísio aceitou essa tecnologia como sendo a única possibilidade, e aí ele acha que ele precisa fazer o que for preciso para levar o progresso para Arzalun, só que assim, né, o progresso a qualquer preço, não é um pouco assim, não é assim que funciona, né, o Axel logo quando chega, é, fala para ele sobre isso, né, fala, olha, isso não é correto, a conta vai chegar, ela vai chegar em breve, depois você não reclama, tá, você pode estar fazendo uma coisa bem grave que vai ter uma consequência, e tem, né, porque aí esses gênios, eles vão primeiro atacar o Nunca, porque a raça deles foi inicialmente subjugada depois de uma guerra com o Nunca, em que o Nunca saiu o vencedor, e aí assim, eles arrasam o Nunca, as elfas amazonas morrem, matam boa parte das crianças, elfas, matam os índios moicanos, matam o Pendragon, e aí tem uma cena de embate do Pendragon com o Efreti, Efreti, eu não vou saber pronunciar, enfim, com o gênio que assumiu o corpo do Aladim, vou chamar ele de Aladim porque eles falam Aladim, vou chamar de Aladim porque é claramente uma versão da história de Aladim dentro aí de As Mil Emanoetes, e aí assim, o Pendragon perde esse, essa batalha, o Peter Pendragon, né, ainda não é o Ira, e a cena, porque assim, os elfos são imortais, né, a menos que eles morram em batalha, eles vão viver ali pra sempre, e isso pro Peter é, pro Peter, vou chamar de Peter porque é uma referência a Peter Pan, né, aqui no Brasil a gente fala Peter Pan, a gente não fala Peter, é, o Peter, o Peter, aquelas que falam que falam uma coisa e falam outra, o Peter, isso pra ele acabou sendo um fardo, né, porque o Andy já morreu há muitos anos, ele é o grande amor da vida dele, ele tá, né, isso é uma dor que ele carrega há muito tempo, uma pessoa que é imortal, gente, né, ele já, ele desistiu, e aí a cena em que ele vem ser acolhido pela figura na história, que é a morte, é uma cena belíssima, pra variar, o Rafael assim, descrevendo a coisa de um jeito que assim, a gente já fica em lágrimas, e ao mesmo tempo a gente acha aquilo muito bonito e a gente entende que esse personagem finalmente encontrou a paz que ele tanto queria, sabe, porque ele pergunta pra ela, olha, eu vou ver a Wendy, ela falou, vai, falou, então, vamos embora, minha filha, tô indo, é lindo, é lindo, e aí é junto com os gênios chegando em Andreane ali, eles tocam terror ali e depois eles vão lá pro campo de batalha e assim, gênio, é o mago mais poderoso do mundo, que é o mago de Oz, as bruxas chegam também, as bruxas do mal, né, as fadas caídas chegam também, assim, é uma batalha que pra Arzalun e pros aliados ali que são humanos, tá, tá, tá desigual, né, eles estão levando uma surra, e aí assim, na batalha, depois que o Pendragon, mestreira, desperta lá, ele e o Axel vão lá, ele acorda o exército dele e aí eles vão pra batalha, e aí, é, do jeito delas, a parte, porque quando o primo fez, né, a caça das bruxas, não se diferenciou o bem do mal, tanto que nesse livro aqui, é muito marcado o arrependimento do Sabino por isso, né, ele não questionou, ele não parou para perguntar, não foi feito nenhum tipo de controle daquilo que eles estavam fazendo, eles só saíram matando quem era acusado de bruxaria, e nisso acabou morrendo um monte de gente que, muitos inocentes e muita gente que era, né, praticava magia boa, né, e aí, do jeito delas, as bruxas boas que sempre foram perseguidas, participam dessa batalha junto com os sacerdotes de Quimera, que são aqueles caras que manipulam as pedras da criação, então, tem uma participação muito incrível disso, a Ariane, Ariane, tudo para mim, gente, melhor personagem dessa história, a Ariane dá um show, a batalha, é um troço incrível, principalmente na hora que o Rafael vai colocar o leitor literalmente para ir para essa batalha, ele fala, olha só, se imagina e ele começa a narrar, e aí você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, gente, eu li isso em pranto de choro, porque assim, as coisas que o Rafael fala aqui, a forma como ele narrou isso, que ele colocou o leitor dentro da história dele, que já estava muito presente ao longo da série inteira, mas aqui ele fez isso, acho que conseguindo de uma forma mais direta, não interessa muito se você está passando pelas coisas que ele fala aqui em alguns momentos, você vai se emocionar do mesmo jeito, principalmente se você é fã, é um negócio belíssimo, é muito, muito lindo, e eu vou terminar, deixa eu ver, eu vou terminar esse diário de leitura, só estou conferindo aqui, gente, se é isso mesmo, se eu tenho mais alguma coisa, não, eu vou terminar esse diário de leitura lendo o último parágrafo da página 485, é claro que você está aqui, você trouxe nova éter até aqui, e se a sua força atinge tamanha dimensão, e se você é capaz de despertar uma força em você, capaz de tocar em mundos além da matéria, você acha que alguém pode mesmo te parar? Escute os dragões despertos, eles representam cada oração, cada boa ação, cada mitologia que já te ensinou a respeitar outra cultura, eles representam a pessoa que te ensinou a ler, a primeira pessoa que te deu um livro, eles representam cada personagem que marcou uma etapa da sua vida e te faz sorrir ao lembrar da melhor parte de cada etapa, porque é pra isso que eles estão ao seu lado nesse momento no campo de batalha. Não para vencer a guerra por você, mas para te lembrar da batalha que você é capaz de vencer e sempre será. Gente, incrível, eu amei, amei, amei esse livro, eu acho que o Rafael conseguiu amarrar todas as pontas soltas que ficaram de Círculo de Chuva pra cá, ele concluiu tudo, porque eu me lembro de ler Círculo de Chuva e perguntar, não, não é possível, tem coisa faltando aqui, amigo, como assim? Tá faltando alguma coisa, como assim você tem outro livro? Pelo amor de Deus, você falou de um monte de coisa e você me deixou curiosa, é esse o final? E assim, ele deu essas respostas pra gente e ele também deixou alguns pequenos ganchinhos pra, de repente, ele contar uma história depois disso aqui, porque a gente só descobre quem vai ser quem vão ser os pais do Merlin, do novo Merlin e descobre quem vai ser o antagonista dele, vamos dizer assim, mas essa batalha não acontece aqui, porque essas crianças precisam crescer, então falta contar a história dessas crianças, porque agora a gente quer, só queria dizer isso, a gente quer, e ele pode contar também coisas que ele já, ele falou inclusive na live, ele já falou isso em outros momentos também, mas na live exclusiva pra quem comprou o box na pré-venda, ele falou que ele poderia contar histórias depois, e a gente consegue perceber isso, tem a história da Avalon que ele pode contar, e eu acho que ele pode ser que ele faça isso, porque né gente, uma homenagem pra filha dele, a gente quer Rafael, a gente quer, tá bom? Qualquer coisa que você escrever, a gente quer, dentro desse mundo principalmente, pode escrever, tem a história da Avalon que ele pode contar, tem a história anterior da caçada do primo, que eu acho também que seria muito interessante, então, enfim, esse mundo ele ainda pode explorar, ainda tem muitas coisas pra ele contar pra gente, tanto antes do primeiro livro da série, quanto depois, então assim, de estandarte de névoa, então assim, eu não sei vocês, mas eu quero, e é isso gente, eu amei, eu vou parar esse diário de leitura com spoilers por aqui, mas se você ainda quer me ouvir falando sobre estandarte de névoa, pera, deixa eu pegar aqui o calendário, se liga que eu vou soltar a resenha aqui no canal, eu pretendo soltar ela no dia 23, tá, eu tinha dito no vídeo de apresentação que eu soltaria no dia 16, mas eu achei que ficou muito colado, então, a minha ideia é soltar ela no dia 23, agora, de fevereiro, tá, vai ser uma resenha sem spoilers, tá, então é isso pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, vocês que leram e assistiram esse diário de leitura, me aguentaram aqui falando mais de meia hora por take, meu pai, como é que vai ficar isso pra editar, me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse livro, você gostou, você não gostou, foi aquilo que você esperava, e é claro, como esse é um diário de leitura com spoilers, nesse vídeo aqui, tá liberado spoilers da série inteira, e principalmente desse livro aqui, então usa os comentários pra gente discutir sobre. Bom pessoal, é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, compartilha esse vídeo pros seus amigos e se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, utiliza os links do canal que também estão na descrição do vídeo, essa é uma forma de vocês apoiarem e patrocinarem o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso, então muito obrigada, também te convido a conhecer o blog e a me seguir em todas as redes sociais, os links também estão onde? Aqui na descrição do vídeo, assiste as notícias que estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar, é isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.